e ele viu um espetinho ela pediu um espetinho de porco uma gente pede de coisa deus é nada ela pediu um gente espetinho para você fazer dois não é assim não né galera que esse gordo que esse gordão que esse menino de tia hein tia ele também abriu viu abriu e churuca nossa ela pediu um espetinho falasse cá ela traz dois porque nessa gravidade não queria farinha queria só uma salada não tô comendo farinha e exigente ainda nessa hora que espete um velho magro ruim tá magro não e o tamanho do fiaco manhã só pediu uma esse contato de dente é eita luís nem o cheiro vai chegar de rio de tudo dá para sair ele dá usar mais pode não não como essas coisas não é fruta ou ir ração bora mulher aqui ó veio trocar roupa né que não deu né gente pode tá o sol de 50 graus ela tá de capote capote é casaco né trocou gente cheguei da rua ficou para fazer as comprinhas com manhã né e ela ela já tá aqui com o netinho dela que é que ela também fez as comprinhas viu mãe tem uma vergonha arruma cama pelo amor de deus e tu presente tá intacta até agora ela chupa mais do que corta né a fazer o que mãe com um burro não era um burzada um burzada tá aí o outro tem que fazer duas coisas gente quem gosta de um burzada eu amo viu mas tem que ferventar ainda né isso aí não isso aqui é do suco não fervento não aí tem alguns dura eu tenho que cortar ah tá pronto suco de um burro já cadê eu fio aqui não gosto agora é trabalho igual fio ei tá espiando né safado se der aí ele enrola me livre de torcer eu vou torcer nunca mais para nenhum time da minha vida enquanto vida eu tiver eu torço para ninguém porque mulher que revolta não é isso aí meu amor roxo da excepção da peste o ex o ex o ex o ex o ex o meu olho aí compra de camisinha 56 reais numa camisa olha onde tá aí aí para quê para chegar lá e e vim outro lá o ex levar tá triste tá triste tá triste é o que é o técnico pilantra tá triste que Portugal perdeu voou tu viu que o teu ídolo ó mas a culpa não é dele não é culpa é do técnico que massacrou ele colocou no banco quis quis humilhar o cara não chorou não senhor não porque eu já sabia que ia perder mesmo que o que ele fez agora pode ter essa câmera do Brasil porque o jogo foi ontem Brasil já a história Cristiano Ronaldo tem ele queria colocar Cristiano Ronaldo no banco não existe melhor daquele não é mais um ano que se passar e a hora tem tudo que quer a hora que quer não não sei isso não viu trazer um suquinho para mim o ciumento agora será que é o quem troca amor aqui é até suco a sua tá trazendo para mim hein tô com inveja dela minha avó tô com inveja minha avó ela tá não bota ele na minha cama não não vou dar suco ele não não tô falando que não é para botar na minha cama tô falando que não é para botar na minha cama tô com inveja amor mas não pode dar um suco não é é não é que a senhora quer alguma coisa né isso acabou de sair com inveja para casa ela tô meio sil所 eu fico ela já estava claro que ela já estava com inveja ela aqui vamos jobs ela já está segundo lugar a todas as todas as todas as todas as todas as todas A CIDADE NO BRASIL